Ah, apresentando os manos da 17 Parceria verdadeira não tem pra ninguém Cabelinho, nego, bala, PH na cena Unidos na missão, sem brecha, sem falha, favela serena Cabelinho, nós somos invencíveis Com sangue nos olhos, sonhozinhos impossíveis Juntos somos fortes, uma só voz 17 é nossa casa, nosso porto seguro, nossa voz Um salve pros anos que se foram Suas memórias vivas, seus legados não morrem Minhas rimas na luta, no dia a dia Eles tão conosco em cada melodia A favela tá em peso, somos existência Caminhamos juntos em busca da excelência Separam por um, nem pensar Somos uma família, juntos vamos brilhar Um salve pros manos que se foram Somos invencíveis Liberável, ela venceu Cabelinho, nego, bala, PH, mamutu Unidos somos fortes, juntos Um só coração, só, só Uma só voz Um salve pro canal, 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 um salve pro canal Legenda por Sônia Ruberti